Oi senhorita, senhoritos, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como eu sempre falo, depende da hora, né? Porque eu vou se falar, vou postar do vídeo, depende da hora que você assiste. Seguinte, tem um recadinho do professor Mário aqui para você, aluno do professor Guilherme. Como vocês sabem, já estamos aqui falando com um tempinho, você que é aluno do professor Guilherme, professor Guilherme, infelizmente, não pode estar aqui conosco, você é aluno de games e design, então não se esquece, segue os vídeos desse rapaz que seja no YouTube, seja no portal, não sabemos onde você está assistindo neste momento esta videoaula, então, seja por onde for, é este aqui o homem, professor Henrique. Isso aí galera, então, vamos aprender algumas coisinhas a mais do games aí, para vocês ficarem treinados e poderem aí aprender, montar personagens, histórias, enfim, tem muita coisa bacana aí, né? Certinho? Segue a aula aí, e agora então, sem mais delongas, bora para a aula! Muito bem galera, senhoritas, senhoritos, alunos, alunas, agora é comigo, vamos lá. Então, é isso aí galera, hoje eu preparei um vídeo aí, para vocês, uma aula, né? Deixa eu arrumar aqui, beleza? Hoje nós vamos fazer aí, vamos ver, na verdade, vamos, né? Vou passar algumas coisinhas para vocês, né? Sobre parte de personagens, a criação, e aí eu trouxe, trouxe, né? Trouxe, não, pelo amor de Deus, trouxe, né? Para vocês aí, em duas partes, então, a primeira parte neste vídeo, a segunda parte continuará na próxima aula. Eu trouxe o seguinte galera, a evolução dos personagens aí, como vocês podem ver, como é, aí, na parte seguinte, né? A evolução dos personagens, para a gente ter uma ideia de como qualquer personagem existente do mundo dos games podem evoluir, galera. Então, é aquela, se é da geração nova, ou da geração antiga, ou como o povo fala, sou da geração raiz, sou da Nutella, né? Ou seja, galera, a personagem consegue fazer aí sucesso até hoje, tá? Então, tem gente que pega personagens dos jogos atuais, conhece agora o modo do personagem agora, tipo Sonic, o Mario, até Mortal Kombat, o Street Fighter, depois vai lá para ver como eram antigamente os personagens nos jogos antigos. Ou como eu, que cresci nessa geração, peguei o Sonic e o Mario, desde o início ali, foi vendo a evolução. Então, a gente percebe que, como os jogos evoluíram, os gráficos evoluíram, os personagens também, né? Então, eu trouxe alguns, tá? Tem muito personagem, não dá para trazer tudo, né? Senão, fica um vídeo muito extenso, mas eu trouxe alguns conhecidos para vocês verem como foi a evolução deles, né? Durante essa jornada, vamos dizer assim, game mística, né? E aí, vocês poderem ter uma ideia, né? Ter uma inspiração para os personagens de vocês e aí, no outro vídeo, nós continuaremos com essa parte da criação, né? Algumas dicas de criação de personagens. Então, vamos para a evolução dos personagens primeiro, galera. Ok, vamos lá. Então, aqui, galera, é o primeiro personagem aqui, né? Geralt of Hivia, The Witcher, né? Para quem conhece ou já viu, né? Até aí, lá na Netflix, como fez uma série aí, né? Ele é um personagem, o pessoal considera ele como novo, né? Vamos dizer assim, porque o primeiro jogo também é de 2005 e o primeiro, né? Saiu apenas para PC, na época. Então, a gente tem um personagem da atualidade, né? Que ele teve aí carisma, né? Uma personalidade marcante. E ele ficou muito popular, principalmente com o The Witcher 3 Wild Hunt, né? Na terceira... no terceiro game da série aí. Então, aqui eu peguei, para vocês darem uma olhadinha, né? A foto do primeiro jogo, rapaz, era assim, né? Realmente. O segundo e o terceiro. Do 2, né? Se vocês prestarem atenção, do 2 para o 3 não tem tanta diferença na evolução visual. Mas, se vocês pegarem do primeiro para o 3, rapaz, tem evolução visual aí. Deu uma mudada no visual do personagem. Então, esse é um exemplo da evolução visual aí do personagem, tá? E não se esqueçam também, né, galera, meu e-mail, mafhs1983.gmail.com Para dúvidas, sugestões e assim vai, tá, galera? Não esqueçam. A personagem do Street Fighter, né? Muito conhecida, a Chun-Li, né? Foi a primeira mulher na franquia do Street Fighter. Lembrando que ela apareceu no Street Fighter 2, né? O primeiro Street Fighter. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, olhar lá, só havia o Ryu, só dava para selecionar o Ryu. Era só a trajetória do Ryu até o último boss, né? Aí, depois, o segundo que já mudou um pouquinho. Street Fighter tem uma curiosidade que ele fez sucesso no 2, né? Diferente aí do seu outro concorrente que eu vou falar daqui a pouco, né? Calma aí. Mas, então, a Chun-Li também, se vocês observarem, deu uma evolução, né? Esse é o primeirão lá, o Street Fighter 2. E aí foi evoluindo, né? Durante a franquia, durante os vários Street Fighters que foram lançados. Esse último, Street Fighter 5, né? Ela manteve a mesma roupa, vamos dizer, né? Assim, a evolução não foi, de repente, de roupa. Porque, às vezes, tem personagem que muda até o traje, né? O dela manteve ali o mesmo traje, mas no seu visual, no seu gráfico, no seu rosto, algumas coisinhas foram sendo atualizadas, né? No passado dos anos aí, né? Pode ver que eu coloquei até a data ali, ela é de 91. Então, é uma personagem que mudou poucas coisas, mas teve uma evolução durante a trajetória do game, né? Então, é um exemplo. Você pode, de repente, manter a mesma roupa, mas muda uma ou outra característica, né? Aí, quando tem a gente ver skins e tudo mais, as roupas alternativas mais ficam conhecidas pela roupa clássica, né? No próximo, no seguinte, nós temos Sonya Blade do Mortal Kombat, né? Ela também, aí, vamos dizer, é uma grande rival da Chun-Li. Aí, aqui, eu fiz uma pesquisa, não tenho certo qual foi uma das primeiras aparecendo, porque foi, mais ou menos, no mesmo, quase no mesmo ano, né? Mortal Kombat foi em 92. Então, assim, galera, vamos falar, ah, Chun-Li apareceu primeiro, Sonya, não. Então, a gente quer falar da evolução aqui, beleza? Então, ela apareceu no primeiro Mortal Kombat, se manteve em vários outros, né? Só no segundo, se eu não me engano, eu acho que o 2, ela não estava. Eu não me lembro, se eu tiver errado, me corrigem aí depois, tá, galera? Mas, é, tá certo, eu coloquei ali, né? O 2, ela não estava, né? Jogava, apareceu lá no fundo do cenário do Shao Kahn, né? Lembrei, foi no segundo mesmo, é verdade, né? E, assim, na época do Mortal Kombat 1, 2, 3 e o Ultimate, né? Eram interpretadas por atrizes, né? Então, quem quiser dar uma olhada lá depois, né? Porque era feito no Stop Motion, já falei em algumas aulas, então, naquela época era interpretado por atrizes. Depois, passou aí pra modelagem e tudo mais. Então, eu peguei, achei uma imagem aqui bacana, que mostra várias evoluções da Sonya Blade dentro do universo do Mortal Kombat, né? Desde aqui, ó, do 1 para o 3º, esse é o 4º, e assim vai, né? No Mortal Kombat 5, aí, assim, ele não teve uns 5, sei, porque eles mudaram, colocou Decepticon, Colô, Decepticon, né? Decepticon, né? Decepticon, ó, tá falando, Decepticon, Armageddon, então, teve vários outros, né? O Mortal Kombat 9, o 10, aí a gente tem nos últimos aqui, né? O 11, o 10 e o 11, ali na parte de baixo. Então, assim, essa é uma personagem que ela mudou, vamos dizer assim, o guarda-roupa dela mudou pra caramba, né? Vamos, né? Tem uma evolução não só no rosto, no visual dela, né? O rosto, algumas bases mantiveram, mas teve uma evolução no rosto, mas teve evolução na vestimenta também, tá? Mas ali, algumas características, os designers tentaram manter as mesmas, ok? Na próxima, vamos lá? Próximo é o personagem Link, do Legend of Zelda, né? É uma grande polêmica de falar aí, ô Zelda, né? Calma, é um dos poucos jogos que o protagonista não tem o nome no título do jogo, né, galera? Então, tá aí, esse é um dos mais importantes, né? Não só dos games, mas na Nintendo também, né? E também é um dos poucos personagens que foram modificados durante o passar dos anos. A gente observa que a vestimenta é praticamente igual, né? Vocês observaram que as partes, vamos dizer assim, os frames mais antigos quase não tinham diferença, né, galera? Mas vamos pegar ali, ó, 98 para frente, sua vestimenta era quase a mesma. Eu não joguei muito, eu joguei um dos do Game Boy, na verdade, né? Eu joguei o Link to the Past, eu joguei também um pouquinho do Majora Mesk e o Ocarina of Time também, né? Eu jogava lá a casa do meu primo, os outros eu não cheguei a ver, acompanhar muito, mas quem tem bastante aluno que gosta, segue aí, é fã. Então, a gente pode ver que tem poucas, né, diferenças entre uma vestimenta ou outra, né? O rosto mudou em alguns casos, teve uns que estavam mais cartonizados, outros não, né? E aí, na última versão ali, 2017, ele já está com uma aparência mais atual, né? Já com alguns acessórios, enfim. Então, é um personagem de exemplo aí que teve poucas mudanças, né, galera? Teve poucas aí no seu visual, mas a gente vê uma clara evolução da sua vestimenta, né? Do seu modo de ser, galera. Muito bem, seguindo aqui, eu trouxe, né, o nosso amigo bom de guerra. Os professores de inglês ficam doido, calma. Senhores e senhoritas, né, God of War, tá? Não é good, cuidado, é um O apenas que tem ali, então é G-O-D, God. É o deus da guerra, não é o bom da guerra. Com dois O fica, o U-T, né, good, fica, então, é bom de guerra, calma. Deus da guerra, o Kratos, né, o Kratos, Cleitão, que nem alguns falam. Ele é um personagem aí que, lógico, marcou a presença de desde quando chegou em 2005, eu lembro, eu descobri o jogo em 2006, um ano depois. E, cara, foi fantástico. Quando eu joguei ali no Play 2, a jogatina, o personagem, a história, né, marcou, né, bem óbvio, marcou. E ele é um personagem ali que marcou uma geração, né, já tem 15 anos, né, vão pra 15 anos já do lançamento, já está em 2020. Então, ele é um dos principais elementos da indústria, que mostra a evolução dele, né, desde o 1 até o 2, 3, Ghost of Sparta, Chen Olympus, ele teve poucas mudanças no visual, né, a, vamos dizer, essa modelagem dele, óbvio, foi melhorando, né, você pegar o do Play 1, que era esse aqui e esse aqui, né, vai dar uma melhorada ali, o visual foi mudando, né, ele tinha um rosto, depois foi ficando melhor a modelagem. E a gente pegar o último, o 4, né, que aí ele já tá bem mais velho, né, um Kratos, um Kratos, pai, né, vamos dizer assim, né, já tá bem mais velho, bem mais maduro, né, ele tá, ele tá musculoso, mas a gente vê na fisionomia dele que ele tá mais velho, mudou algumas coisinhas aí, galera. Então, eu trouxe ele aqui pra vocês verem, né, também a evolução do nosso querido Kratos, né, seguindo, Donkey Kong, né, que apareceu no jogo, né, também do nome do King Kong e depois, né, em vários outros aí, tá, ele foi, digamos assim, como eu encontrei, considerado o primeiro pra trazer o título de plataforma, pulle, esquiva, enfim, né, desde a sua primeira aparição e depois teve em alguns outros games, e aí ele teve o seu próprio jogo solo também, na época do Super Nintendo, no 64, mudou, então, ele teve uma grande evolução aí também, né, nos últimos consoles da Nintendo lançado, que é aquele último foto ali debaixo dele aqui, né, acho que ele tá, né, assim, ele também é um personagem que só teve uma evolução no seu, na sua modelagem, no seu visual foi bem, mas bem pouco mesmo, né, ele ganhou a gravatinha, né, mudou o visual aqui e outro, mas ele manteve ali, né, galera, então, foi poucas mudanças sutis, como diz o pessoal. E aí, vamos pra uma personagem bem polêmica, a nossa arqueóloga aventureira, protagonista de uma das maiores, né, séries, franquias, ele virou um símbolo pra muitos, principalmente quando apareceu no Play 1 e no PC, essa do canto aqui, bem quadradona, olha só, né, essa é a nossa querida Lara Croft, né, que alguns falam que seus atributos apareceram de um erro, né, mas tudo bem, deixa eu entrar pra lá. Então, assim, a Lara evoluiu muito, não só como personagem, mas em jogo também, joguei muito Tomb Raider no Play 1, foi um estilo de game que me chamou muita atenção, principalmente o 4, joguei bastante, que era o Last Revelation, que se passava no Egito, então eu gostava desse negócio do Egito, de saber ali de múmia, de deuses do Egito, essas coisinhas ali me chamou atenção, eu joguei bastante, ele foi legal, eu gostei muito do 4, né, ela tá aqui, ó, nessa daqui do quarto. Joguei há pouco tempo o Rise of Tomb Raider, né, a geração da Square Enix, também fez um ótimo trabalho, tipo, recontando, ficou legal, ficou ótimo, mostrando ela, tipo, sabendo quase nada e evoluindo, né, então, eu coloquei, trouxe essas imagens pra vocês verem que ela é uma personagem que não mudou apenas a sua vestimenta, né, mas mudou também o seu visual e o seu rosto, né, mudou bastante coisa, teve uma evolução grande, então é um exemplo aí, galera, que mesmo com essas evoluções, tem uns que amam, tem outros que odeiam, mas existe, tá, essa evolução dentro do personagem, dentro do games, ok? Nosso amigo Ouriço Azul, o mascote da SEGA, que apareceu em 1991, o Sonic, né, esse até tem um, no filme, por exemplo, teve uma evolução, né, o pessoal odiou, tava horrível aquele Sonic que iria para o ar, a SEGA foi o primeiro filme que foi adiado devido à internet, à comunidade na internet, falar pra mudar o visual dele, porque ele tava feio e aí o pessoal mudou, enfim, eu gostei, ficou legal o segundo, não é um filmaço assim, né, não vamos comparar a grandes produções, mas gostei, né, do filme. E no jogo, galera, vocês conseguem ver aí, né, a arte conceitual dele, de 1990, antes, né, de realmente ser lançado em 91, ali no canto. Então, é, ele passou por várias evoluções, né, é, no visual, mudanças sutis também, um pouco assim, né, cabeça mais redonda, maior ou menor, ele teve algumas mudanças, foi quando ali em 99, né, que apareceu o Adventure, é, um tom mais cartoon, ele foi mudando, algumas coisinhas, e aí em 2014, adotaram esse do Sonic Boom, alguns odiaram, outros gostaram, é, né, então teve essa, essas evoluções entre indas e vindas, né, e depois ele apareceu em vários outros jogos aí, então, o Sonic, assim, eu gosto, né, do, desse aqui, assim, né, de 2010, assim, assim, ficou legal, essa maneira, o do Boom, foi com muito, é, não gostei muito, não, né, ficou meio estranho, mas, né, quiseram colocar um pouquinho diferente, tal, não, fiquei, achei que ficou legal, não, tudo, então, assim, tem algumas evoluções que alguns gostam, outros, não. Então, vamos lá pro nosso amigo, último aqui, tá, Super Mario Bros, o famoso Mario, né, ele não tem um sobrenome, né, tem uma polêmica aí, né, mas, enfim, o Mario que apareceu aí desde 85, né, na verdade, apareceu um pouquinho antes, no seu joguinho chamado Jumpman, né, em 81, com o seu antagonista Donkey Kong, né, ele apareceu com o nome de Jumpman naquela época, mas depois mudou. Então, o Mario também tem muita evolução gráfica e pouco no seu visual, na sua roupa, né, teve o Mario Odyssey aí mais recente, né, que aí o chapéuzinho dele meio que tá vivo, que tem os olhinhos, mas, fora isso, vocês podem ver que ele não há muita diferença na sua roupa, mantiveram algumas características, aí muda a parte da modelagem que eu falo, né, arredonda uma coisa mais ali, mexe aqui numa orelha, diminui o nariz, mexe no cabelo, no boné, mexe no chapeuzinho, enfim, dá algumas mudanças aí, né, Então, assim, o que ele teve em modernização foi nas diferentes habilidades com skins, né, que eu coloquei ali como força e tudo mais. Então, a Nintendo trabalhou só com alguns detalhes, né, adaptando uma coisa ou outra pra evoluir seu personagem. Óbvio, né, se a gente observar ali de 96 no Mario 64 por 2015, é óbvio que ele tinha que ter uma mudança, porque naquela época a modelagem era mais simples, hoje a gente tem modelagem 3D melhor, né, mais bem feita aí, galera. Ok, aí eu de volta aqui. Então é isso, galera. Trouxe aqui, evolua suas ideias. Coloquei aí, galera. Pra vocês verem que, às vezes, a sua ideia inicial do seu personagem, ela pode acontecer de uma maneira e depois evoluir com o tempo, tá? Se vocês pesquisarem melhor na internet, vocês vão ver que até o Kratos, por exemplo, ele tinha uma arte conceitual diferente, depois mudou. Quem jogou do Play 1, né, o primeiro God of War, na parte do bônus, tem lá, ele era diferente, ele ia ter uma cor azul, não vermelho, enfim. Seu personagem pode evoluir com o tempo. O próprio Mortal Kombat, desculpa, né, os ninjas lá vão pegar o Sub-Zero, Scorpion, a vestimenta deles foi evoluindo durante o caminho. Então, seu personagem pode sim evoluir durante o caminho, tá? Não fiquem preocupados se você pensa no personagem ou desenha ele de um jeito, daqui a um tempo ele pode evoluir, não tem problema. Tá, galera? Então, fiquem tranquilos, criem, não joguem fora o seu material que você criar, deixa ele ali guardado, num dia ele pode ser útil em outra ocasião ou evoluir, você pega, muda uma coisinha ou outra do seu personagem ali. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Tem a parte 2, não esqueçam, né? Acessem aí pelo portal ou pelo YouTube, o meu e-mail tá lá na descrição, enfim. Mantenha em contato, mandem suas dúvidas, não esqueçam do questionário, todo final de mês sai o questionário, né? Fiquem com Deus, até a próxima aula, galera. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti